A gente começou em agosto de 2015. Nosso projeto é um ROV, então ele é um veículo subaquático não tripulado e controlado por controle remoto. Ele é feito totalmente visando a competição da MATE, que é uma competição internacional da área de ROVs, porque não existe nenhuma competição da área aqui no Brasil ainda. Ele é um ROV de pequeno porte, então ele tem uma garra mecânica para pequenas operações. Tem a parte de estruturas, a parte de hidrodinâmica, a parte de ferramentas, câmera, controle, distribuição de energia e por aí vai. A competição é a parte mais importante do nosso projeto. Todo o nosso trabalho vai ser posto à prova. O nosso sucesso está atrelado ao quanto a gente se dedica. Isso aí a gente não tem como mudar. A equipe foi uma mão na roda para mim, me deixou mais motivado. Isso também fez aumentar minhas notas, sem dúvida. Ajuda você a aplicar a teoria que a gente vê em sala de aula num projeto de verdade. Eu estou tendo a oportunidade de finalmente colocar em prática, já nesse terceiro período, tudo aquilo que eu tenho aprendido em sala. A gente busca parcerias com laboratórios e a gente conhece várias pessoas aqui. A gente tem muita ajuda de próprios alunos que trabalham em outros laboratórios. A gente está agora na reta final de finalizar o nosso primeiro projeto e estamos agora desenvolvendo o projeto visando a competição do ano que vem. Nós queremos trazer essa ideia de competição de RVs para o Brasil. É uma das metas da equipe. A gente tem uma página no Facebook, Minerva Hidros. A gente também tem o nosso e-mail, que é minervaidros.ufrj.br. É só entrar em contato com a gente. Pode ser qualquer pessoa. A gente está aberto a receber qualquer tipo de pessoa. Os principais meios de comunicação são o nosso e-mail e a nossa página no Facebook.